Pessoal, vim com mais vídeo pra vocês, pessoal Sasha e Fercampos, pessoal, eles treta, pessoal Sasha fala na cara de Fercampos Você é falsa, é uma cobra manipuladora Você vem no grupo nosso, fala as coisas e leva outro assunto pro seu grupo Não gosto de você, você é uma manipuladora e falsa Você é uma cobra Sempre vem falar as coisas do seu grupo, pega a nossa aqui e leva pro seu Faça o favor, não venha mais falar comigo Sasha fala para Fercampos Fercampos também chama ele de cobra e de falso, pessoal O que vocês acham? Pessoal, segue a gente aí, compartilha Sempre a gente tá postando vídeo pra vocês aí E comenta quem que é o preferido de vocês no reality aí, pessoal Deixa a opinião de vocês, é muito importante É, pessoal, a Fazenda 16 tá cada vez mais fervendo, né, pessoal Os participantes, um falando na cara do outro que não se gosta É todo dia uma treta, né, pessoal E a Fercampos também não abaixou a cabeça não, pessoal Xingou bastante o Chacha Também chamou o Chacha de cobra e falso O que vocês acham aí, pessoal? Compartilha, segue a gente aí E aí